Todo mundo Porque quando eu nasci, eu já nasci apaixonado E tudo que todo mundo faz demais, faço dobrado Pois eu sei me equilibrar entre a virtude E o pecado Sou difícil de chorar, mas sei chorar Meu desengano E quando eu saio pra beber, posso beber Um oceano Sou um defensor da paz, mas uma briga não vou perdê-la E posso estar mais de uma hora conversando com uma estrela Eu sou assim Meu bem, talvez Tudo que eu fiz, faço outra vez Eu posso amar a mil amores E eu os esqueço em um mês Mas com você, meu bem, não sei Creio que enfim exagerei Amar assim como eu te amei Eu já passei da conta Quando eu dou, meu coração me entrega o dor Eu sou doido Por inteiro E as vezes que eu amei Eu sempre amei A mim primeiro Mas com você, meu bem, não sei É diferente Não há comparação Isso nem é mais amor Isso é querida Uma obsessão Eu sou assim Eu sou assim, meu bem Eu sou assim, meu bem Talvez Tudo que eu fiz, faço outra vez Eu posso amar a mil amores E eu os esqueço em um mês Mas com você, meu bem, não sei Creio que enfim exagerei Amar assim como eu te amei Eu já passei da conta Amar assim como eu te amei Eu sou um dia Obrigado.